Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça